Tema de hoje, chá de gengibre, limão e cravo da Índia Olá, um minuto com o Eulio Ribeiro hoje é como tratar sem remédios da farmácia os resfriados. Existem substâncias que tem uma ação antiviral, o gengibre, por exemplo, tem uma ação antiviral muito importante. As gotas de limão tem uma ação antiviral também muito importante. O cravo da Índia também tem uma ação antiviral comprovada. Se você fizer um chá com esses três elementos, cravo da Índia, gengibre e gotas de limão, você com certeza vai se prevenir contra as infecções virais, principalmente da influência, ou tratar se já está contaminado. Então faça isso e tome de 4 em 4 horas meio copo desse chá aquecido. Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.